Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo do YouTube, sou o Antônio Ferreira do canal Domo da Roça. Vou fazer um vídeo aqui mostrando como faz bolo pé de moleque e beiju que vocês comem na feira, mas não sabem o processo que é feito, aí vou mostrar para vocês como é a produção desse serviço, como se faz, hein? Primeira palavra, está aqui a companheira Nena, está começando a mexer a massa aqui. Bom dia meus amigos do YouTube, estou aqui fazendo o verdadeiro pé de moleque. Pronto, isso é importante, para vocês verem como é o processo que é feito, aí está preparando a massa. Aqui é a massa pulpa. Massa pulpa, né? Aqui agora vamos colocar os ingredientes. Pronto, vamos lá. É o que? Açúcar. Primeiro eu coloco o açúcar. Isso. Colocando o açúcar aí para vocês verem como é que se... todo o processo. E é um monte desse, hein? É, um quilo. Essa quantidade aqui é para um quilo. E agora? Agora vamos colocar a margarina. Margarina. Coloca aí a margarina para o pessoal ver como é feito o pé de moleque, que eles comem, mas não sabem como é produzido, né? É verdade. É verdade. Tem que ver... Como é a produção, né? A produção do bolo, pé de moleque. Tem gente que não sabe nem o que é pé de moleque, pensa que é o pé do menino. É verdade. Mas aí vai estar toda a produção do pé de moleque. Aqui é o leite de gado e o coco aqui, ó. O coco raladinho. Juntei uns dois, bati. Aqui já está prontinho, ó. Já está prontinho. Está pronto de sair, né? Agora, coloca aqui, ó. Isso. Mistura tudo. Junta tudo. Tu lavou essa irmã hoje? Lavei sim, lógico. Eu sabei lavar. Quando a gente chegou aqui, eu já estava começando o processo. É, se lavou, estava limando aqui. Se não lavou, lava aí agora a massa. Vamos amassar. Isso. Amassar. Isso, amassar daqui. Até dar o ponto, né, gente? Aí dá o ponto aí, hein? É. Tá certo. Então vamos ver como é os procedimentos todinho. E depois vamos comer o pedaço para o pessoal ver também, hein? Aprovar. É sim. Tem que degustar, não é verdade? A gente, se você passei boa, começa de casa. Verdade. Aí, ó. É igual a tecedeira. Que tece retalho. É pisando. Isso. Isso aqui é trabalho bem feito. Aí mistura tudo bem direitinho, né? Junta tudo. Amassa bem. E é ligeiro, pessoal. E é ligeiro que só o conselho do macaco que ela faz. Não sei até que hora ela vai aguentar esse rojão, sabe? Mas o negócio é bem rapidinho. Essa massa aqui é pra beiju, hein? Massa pra beiju, hein? E aquele beiju gostoso com fogo. Pra comer com leite, não tem aparelho, não. O processo da massa do pé de moleque já está pronto. Isso. É esse aqui. O próximo é só botar na palha. Botar na palha e assar agora. Pronto. Já já vocês vão ver o final, como ele vai ficar. Pronto. Daqui a pouco. Bom dia a todos. E até já. Até daqui a pouquinho. Então, Fer, isso aqui é o fogo. Quando ela assar o pé de moleque, é muita lenha que ela bota aqui, a pedra. Vai botar lenha no fogo agora, né, Nina? Vou. Coloca lenha aí no fogo. Tem que ser o fogo bem... Aí tem que ser bem temperatura. Então, aqui, arrocha lenha no fogo. Aqui gosta de botar lenha no fogo, viu? Tem que ser no fogo a lenha. Aqui é tudo natural. Verdade. Aqui é da roça. É verdade. Aí arrocha lenha no fogo aí. Essa pedra, ela fica bem quente. Quando bota o pé de moleque em cima, o bicho... Aça bem rápido. No instante e assa. E aí a gente vai comer ele no instante. Certo? Tá aqui as massas. Já tudo no seu devido lugar. Certo. Vai lavar e lavar as mãos agora de novo. Tem que estar lavando. Vou ficar aqui mostrando. Aqui está o... Está o coco aí. O coco ralado já. É para botar no beiju. Essa massa é para pé de moleque. É o bolinho. Pé de moleque é feito na casca da banana. E essa aqui é a massa do beiju. Está aqui. É tudo feito aqui natural, viu? São coisas de... Primeira qualidade. Fica um... Um negócio bem gostoso. E vamos nós... Fazendo o bolo pé de moleque. Mas a garoba só um pouco tem por aqui. Aqui é o verdadeiro pé de moleque. Pois é. Nós vamos comer daqui a pouquinho, Zaca. Vai preparar o café, Zaca. Para nós meter o moleque aqui. Assado. Porque só mostrar não vale a pena não. O pessoal tem que ver a gente comendo. Tem que ver comendo para saber se preste, né? Para ver que não mata. Aí quando você estiver comendo, você manda o tabão, não está lá se está ficando gostoso. Está bom de sal. Não, mas o tabão, se eles querem saber se está gostoso, eles comprem. Para comer. Só quem come de graça é nós que estamos fazendo. Você pegou esse tabão de sal. Mas para... Mas não, meu filho. Você manda aí se está bom de sal, ok? Então, pessoal. Esse é mais um etapazinho do como falar o pé de moleque. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como faz o beiju, viu? Fica com Deus e um abraço. Pronto. Então, pessoal. Vamos começar a produção do beiju agora. Viu, Nenã? Diga aí como é que os seus processos. A produção do beiju. Isso. A massa. Aqui é a massa da mandioca e a goma junto. Ah, dois juntos, hein? Agora, o beiju não tem frescura, não. Tem muito segredo, não, né? Tem segredo, não. É só a massa, a massa da mandioca e a goma juntos. Pronto. A gente junta os dois, dá uma olhadinha para ficar ligadinho. E peneira. Peneira. Deixa eu passar um tempinho para distanciar. Ah, um pé de jaca e jegue. Um pé de jaca e jegue. Um pé de jaca e jegue. Eu acho que não, né? E tu, Zaca? Tu acha o quê? Não, não é. Então vamos mostrar a produção do beiju de novo. Tirei. Saiu um pouquinho do foco do beiju, mas voltei de novo. Agora, sinceramente, esse vídeo que eu estou com a mulher... O cabra chegou com o pé de jaca e jumento aqui, eu tive que mostrar. Jumento aqui no nosso setão está ficando distinto. É irmão, jumento e jegue é irmão. Agora você comenta aí. Estou dando uma paradinha para me pegar o sal. Não, quem comenta é vocês. Se acharam bom, se não acharam. O sal. Colocando sal no beiju, na massa do beiju. Vocês que nunca comeram um beijuzinho, companheiros. Eu vou preparando a massa por etapa. Para quem comendo, que é muito gostoso um beijuzinho, viu? Aqui, vai colocar nessa pedra aqui. Tudo com mais aperfeita e higienização, viu? Aqui não tem nada descontrolado, não. É feito em alívio, mas é bom demais. Aqui. Coloca o beiju aqui. Que é um litro antigo, gente. É um litro de massa, você que bota não, né? É um litro de massa. Em cada beiju? É. Aqui é o coco. Joga logo em cima o coco, é? É, eu faço assim. Que ele fica mais gostoso, entendeu? Aqui bota um pouquinho de massa por cima. Aí o coco fica no meio. É, o coco fica no meio. Não apila não, que é para ele ficar fofinho. Agora, vamos esperar dar o foco, né? Pronto, então daqui a pouco ele está pronto, viu pessoal? Olha pessoal, o beiju já está quase. Se bom de virar, quase bom não, está bom já, né menina? Agora apila. Apila e vira o bicho de um lado para o outro. Isso. Para ele ficar assado já. Aí assar os dois lados. Agora virar o pé de moleque. Virar o pé de moleque, como é o processo do pé de moleque. Vai virando aos poucos, hein? Ou é de uma vez só? Não, vai virando aos poucos, porque vai vendo o processo, se ele está assado, né? Ele tem que estar com uma palha bem douradinha. Aham. Ele é virado mais ou menos duas vezes. Aham. Dependendo do local que ele fique. Como o fogo aqui está muito bom, ele só vai ser virado essa vez. Essa vez. Da próxima já é tirado. Já tirei? Já retira, é verdade. Ah, então. É rápido também, né? É rápido. Antigamente fazia beiju assim nas casas de farinha, né? Era. Mas agora... Caso de farinha praticamente... Olha, está pronto o beiju. Está pronto. Só não pode comer agora que dá dor de barriga. Está muito quente, é verdade. A barriga se lasca todinha. Está muito quente. Mas daqui a pouco nós comemos. Agafinha de café aí já para a gente comer um beijuzinho aqui de café. Aí aqui o processo que eu enrolo ele é desse jeito. Tu enrola ele, né? É. Aí. Ele aqui. Eu coloquei a soca. Aqui. Aí corta e ela tem as fatiaszinhas, ó. Hum. E aqui vai saborear com café. Café, né? Cafézinho. Isso. Olha o cafézinho aí quente, viu gente? Eu vou tomar, vocês não vão ver não. Porque eu estou filmando ao contrário, mas eu já estou tomando um cafézinho. O Nenê já pode comer esse beiju agora, hein? Já pode comer sim. Quanto mais ele quente, mais ele é gostoso. E aí não dá dor de barriga não? Não dá não. Não dá não. Não sei. Não dá para ver não. Bota aí, Madri. O pessoal vem comendo beiju. O homem da roça. A roça comendo beiju. O verdadeiro beiju. Muito gostoso. Vem aqui, ó. Vendo, gente, como ele é? Muito bom. Feito com coco. Tudo natural aqui, viu? E é rapidinho para fazer. Até o local que eu estou é natural. Tudo na perfeita condição. Verdade. Muito bom. Eu fui criada fazendo essas coisas e só vou parar quando Deus me levar. Aqui é o fogo. Aqui é a palha da banana. Está vendo, gente? Aqui são os pés de banana. Que foi plantado para tirar essas belezas. Está vendo, meus irmãos, como é? Aqui nós temos também cana. Quem quiser chupar uma caninha. Na hora que eu estiver fazendo beiju, pode vir aqui me visitar. Eu estando trabalhando aqui. Qualquer pessoa pode vir ficar à vontade. Certo? Aqui não tem gancho, não. Aqui os pés de banana. Está vendo como são altos? Quem quiser vir conferir. Fica na rua Maurício Amâncio. Vizinho à dona Bezinha. Está certo? Para quem quiser conferir. Aqui é o homem da roça comendo beijuzinho. Está bom só eu figar, moleque. Você ficar com inveja. Quem quiser degustar também pode vir. Está certo? Mas não vem muito arretudo. Não acaba tudo. Se vier muita gente, aí vai me quebrar bem a emenda. É, vem a pouca gente. O Tom, pode parar? Pode. Então, cupom, eu estou encerrando aqui esse vídeo aqui. A Nenã está terminando de tirar essa primeira folhada de pé de moleque. Já estão tudo assadinho. Bem assado. Só um pé assim bem miudinho. Olha aí como fica uma beleza. Chega e fica douradinho. Está vendo? Estou vendo. A massa como é branquinha, ele não fica preto. Ele fica um pé de moleque branquinho. Porque a massa dele é uma massa muito boa. É muito bonita a massa. A existência dela. Aí fica... Ele que fica douradinho. Menor, menor. Só um pedaço para comer. Isso. Pronto. Está vendo? Como ele fica. Olha como ele... Aqui, mostra aqui. Ah, está bem... Ele fica fofinho, molinho. Depois é que ele vai ficar um pouquinho mais durinho. Quando esfriar, né? Quando ficar frio. Mas ele quente, ele é assim, bem fofinho. Está vendo? Está vendo? E ele incha mais, né? Incha, ele incha. É, fica gordinho. Aí está aqui o beiju. Eu mostrei para vocês. Para a moleque, ela vai ter essa foinada, vai colocar outra. Hum. Certo. Virar o beiju novamente. E agora, a virada do beiju. É rapidinho. O beiju é bem rápido para fazer. O pé de moleque é que custa mais. O pé de moleque demora mais, porque como ele é grosso, né? É, ele é mais grosso. Aí vai passar pela palha da banana ainda, a temperatura. Aí ele demora mais um pouco. Mas também não é esse tempo todo, não. Então o vídeo foi esse, companheiros. Se vocês gostarem, se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente alguma coisa, se vocês quiserem ver mais. Ative o sininho de notificação. E aí, Nena, pode falar alguma coisa. Se quiser fazer alguma pergunta também, referente aos produtos que eu faço. Pode fazer, que eu estarei aqui para responder. Pronto. Bom dia a todos do YouTube. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus.